Bom, agora a gente tem uma visita ilustre aqui do Domingo Espetacular. É um astro de primeira grandeza de Hollywood, ator de mão cheia, premiado, mas também um grande empreendedor, é ou não é, Carol? É, é verdade, Edu. Olha, a gente está falando de Antônio Bandeiras. Eu conversei com ele direto de Madrid. O ator falou sobre a carreira, a paixão pelo Brasil e também sobre a frustração de não ter interpretado um dos nossos maiores ídolos do esporte brasileiro. Bandeiras também contou o porquê decidiu ir embora de Nova York e voltar a viver no país onde nasceu, a Espanha. Romântico. Sensível. Aventureiro. Fora das telonas, ele é tudo isso. Além de fotógrafo nas horas vagas. E um empresário de sucesso. O ator espanhol Antônio Bandeiras, de 60 anos, conversou com o Domingo Espetacular direto de sua terra natal, a Espanha. Antônio Bandeiras, antes de mais nada, é um imenso prazer estar aqui falando com você hoje. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu já queria começar perguntando. Depois de anos morando nos Estados Unidos, você decidiu voltar para sua terra natal, a Espanha. O que motivou essa decisão? Um ataque do coração. O ataque cardíaco abriu meus olhos para certas coisas. E um dos projetos que tenho em mente, que eu quero fazer, é diretamente relacionado com o teatro. Hoje, Bandeiras brinca. Mas em janeiro de 2017, ele sofreu mesmo um ataque do coração quando morava nos Estados Unidos. Este foi um dos fatores determinantes para ele se mudar do país e voltar para a Espanha. Inclusive, o astro está vendendo sua mansão de Nova York, que ele dividia com a também atriz Melanie Griff, com quem foi casado de 96 até 2015. O custo? 35 milhões de reais. Outro motivo para a volta de Bandeiras ao país de origem é seu amor pelo teatro. Eu sou ator de teatro, não de cinema. Comecei com 14, 15 anos. Me mudei para Madrid com 19, buscando essa carreira de ator dramático, de teatro, em Madrid. O teatro, para mim, é uma ilha fabulosa, que não importa a evolução da tecnologia. O teatro nunca mudará. Eu estarei aqui, o público estará ali e entre nós haverá apenas ar. Isso jamais mudará. E eu estou buscando, de alguma forma, uma interpretação mais pura, típica do teatro nos últimos anos. A mudança de Málaga, cidade espanhola, onde nasceu para Madrid, no começo dos anos 80, foi fundamental para a carreira. Você já trabalhou com o Pedro Almodóvar, um grande diretor espanhol, em oito filmes. Vocês têm uma parceria que a gente sabe se estende além do cinema. Vocês são amigos. Como é que começou essa relação entre vocês? Conheci Almodóvar nos anos 80. Em 81, fiz meu primeiro filme com ele, quando ele ainda não era nem cineasta famoso, nem mesmo na Espanha. É uma parceria muito bonita, de oito filmes, e espero que ainda não tenha acabado. Espero que possamos trabalhar ainda juntos em um outro filme. Espero que ainda possamos trabalhar juntos em alguma outra coisa. A elogiada interpretação de Bandeiras em Dor e Glória, o último filme lançado por Almodóvar, rendeu ao ator uma indicação ao Oscar e vários outros prêmios em festivais no mundo inteiro, como, por exemplo, o de melhor ator no Festival de Cinema de Cannes. Foi muito bom, tive muito reconhecimento e agradeço bastante. Mas o maior reconhecimento, na verdade, a minha maior satisfação, foi trabalhar nesse filme. Do filme em espanhol, Bandeiras se aventurou ao cinema americano. No começo, ele teve uma certa dificuldade com o inglês. Decorava as falas pela pronúncia. Brother, você é feliz que não estivesse matando. Você está... Foi elogiado pela crítica, cativou o público e abriu caminho para tantos outros depois dele. Hoje é fluente no idioma, tanto que parte da nossa conversa foi em inglês. Você estreou em Hollywood há muitos anos e sempre teve muito êxito, uma carreira muito consolidada, muito estável. Você tem consciência que você foi o primeiro ator a não usar a língua inglesa como língua mãe, a conseguir romper as barreiras de Hollywood e se tornar uma grande estrela? E você também tem consciência de que você abriu portas para novas gerações que vêm após você? Como você vê isso? Eu não tinha consciência que fiz isso. Eu estava apenas tentando novos caminhos para desenvolver a minha carreira. Eu fui o único ator espanhol que foi até Hollywood e permaneci em Hollywood. Construí a minha carreira fora do meu país. Fico muito feliz de saber que vários atores espanhóis seguiram esses meus passos. A porta estava aberta. Pergunto para a bandeira se ele tem algum personagem preferido dentre todos os que viveu em Hollywood. Não, não realmente, não é um personagem favorito. Eu sei, por exemplo, que o Zorro é um personagem bem visto no mundo inteiro. Ele gera muita simpatia por sempre roubar dos ricos. Tem um caráter bem social. É um herói que não tem superpoderes nem nada. Ele é feliz, tem uma energia boa e tem algo na aura dele que é muito bonito. Eu amo musicais, então o que fiz em Evita, interpretando Che Guevara e tendo a possibilidade de cantar em um filme, em um musical, foi demais também. Claro, o Gato de Botas também. Foi um ótimo personagem também. Você foi convidado a interpretar Ayrton Senna nos cinemas e esse projeto acabou não acontecendo. Você realmente é um amante da alta velocidade? Você conhece a vida do Ayrton Senna? Era fã dele? Eu estive em São Paulo. Encontrei a família do Ayrton Senna, a irmã dele, Viviane, o pai e a mãe dele. Eles ficaram satisfeitos com a possibilidade de eu interpretar o Ayrton. Mas naquela época teve um filme sobre a Fórmula 1 que não foi tão bem nas bilheterias. E eles acabaram cancelando o projeto. O projeto do filme de Ayrton Senna, interpretado por Antônio Bandeiras, foi abandonado em 1996. Eu adoraria ter interpretado Ayrton Senna porque eu considero ainda hoje não apenas um grande piloto de Fórmula 1, mas uma ótima pessoa que amava muito os brasileiros. A gente tinha que ganhar dessa vez, não podia escapar. E a gente foi, a gente conseguiu. Você já esteve no Brasil diversas vezes, né? Ou a trabalho, ou a lazer. Mas quando você pensa sobre o Brasil, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Música, espaço, natureza, uma sociedade muito diversa, muito única. E felicidade. Felicidade de viver, dançar. E é isso que vem na minha cabeça imediatamente. O Rio de Janeiro é uma cidade única, uma das mais bonitas que eu já conheci, com todas aquelas montanhas junto das casas, sabe? Tem todas aquelas casas e toda a natureza junto. É uma coisa de outro planeta. Sim. O ator se mostra também muito talentoso no mundo empresarial. Bom, agora vamos falar do Antônio Bandeiras, empresário. Você já lançou algumas fragrâncias, todas elas no mundo todo. Você agora está lançando mais uma, The Icon. E você... De onde veio esse interesse, Antônio? Você participa da composição dos seus perfumes? Não, eu não participo da produção dos perfumes, a criação ou o conceito. Os profissionais que fazem isso são muito bons. Eu participo mais da parte de divulgação. A expertise de profissionais da área, somada ao charme do ator, fazem da parceria um grande sucesso há bastante tempo já. São quase 25 anos. Estamos perto disso. Eu viajo o mundo todo, né? Dessa forma, a gente dá de volta algo para as sociedades que compram o nosso produto. Estamos envolvidos em vários projetos sociais e ajudando várias fundações mundo afora. Generoso e simpático como é, Antônio Bandeiras encerra a entrevista me fazendo um convite. Obrigado. Até a próxima. Tchau, te vejo nos cinemas.